Essa bola vai rolar num duetapete verde Quando a bola chega lá, coração fica na rede, na rede, na rede Olá, olá! Lá, la, 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 la especially lethal Lá, la, 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 la hora Que dan as penas no olvido Bem-vindo ao meu continente Venha e deixe os miedos Escribe a tua história Apenas começas Não, não, não pare agora Porque não há outro momento E agora Lego Lego Bracos e negros, verdes e mardos O país de todos os colores Aqui se joga como se baila O Brasil de meus amores Há italianos, españoles, colombianos Todos presentes Esta é a América, a da sul Aqui se chama a tanta gente Bem, entrega-te entero Escribe a tua história Por o eterno nos os labios E besa a glória Porque não há outro momento E agora Ven, entrega-te entero, escreve sua história Isso apenas começa, não pares agora Lala, da hora E agora Lego 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 Obrigado.